Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar teu coração, da minha escuridão me libertou, posso ouvir o Espírito aclamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho teu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim, pra esse tempo. Posso ouvir o santo som aqui, anunciando sobre o grande rei, rompendo as barreiras e brilhões, quero ouvir o Pai a me chamar. Eu ouço, filho meu, chegou tua hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar, você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar Você nasceu pra mim, pra esse tempo